Muito bom dia, Manaus! Hoje é sexta-feira, meu querido Gegê! Solta aí! Eita, lelê! Que maravilha, que maravilha, que maravilha! Hoje é sexta-feira, meu povo! Dia 20 de dezembro, Manaus, olha só, Manaus amanhece com uma temperatura entre 25 graus, céu nublado, imagens da Avenida Djalma Batista pra você agora, que são 6 horas e 3 minutinhos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, você que tá acordando agora pra começar essa sexta-feira com o pé direito, né? Vai logo despertando aí, meu amigo! Recebe essa energia positiva dos 6 horas, porque hoje o programa tem muita informação pra você! Ó, imagem da Djalma Batista, você tá acompanhando aí, você pode participar comigo hoje, que é sexta-feira, através do nosso WhatsApp, nossas redes sociais, Facebook, já tá ligado pra você compartilhar e assistir o 6 horas, notícias, o telefone, nosso WhatsApp, linha direta aqui com a gente, é o 993276649, 993276649. Manda a sua foto, quero saber como é que tá aí, como é que você acordou, você tá tomando café? Já saiu pra feira, meu amigo? Ah, então manda a foto que a gente vai exibir no programa de hoje, porque hoje é sexta-feira e eu quero fazer um programa diferente com a sua participação, beleza? Beleza? Tamo junto! Até as sete da manhã, com o café da manhã gostoso e muita informação. As notícias que foram destaque nas últimas 24 horas. E a gente começa o programa, vem pra mim aqui. A gente começa o programa falando, né, de uma prisão, uma quadrilha. Me traz imagem aqui, Marquinho? Me traz imagem, joga imagem aqui na tela dos 6 horas, porque foi a prisão de um pessoal muito danado. Pense num pessoal danado. É, meu amigo, eles estavam aprontando pelas ruas de Manaus com esse brinquedinho aí, ó. Brinquedo do capeta, né? Brinquedo do capeta. Eles estavam andando pelas ruas de Manaus com o objetivo de assaltar, de assaltar comércios e também postos de combustíveis. Só que a casa caiu, meu amigo. A casa caiu na zona norte de Manaus e, segundo os policiais... Segundo os policiais, entre os integrantes do grupo... É, é verdade. Entre os integrantes do grupo havia essa loura aí, ó. E, segundo a polícia, era uma garota de programa. Valdir Adriano traz os detalhes da tela dos 6 horas. Era com esta arma de brinquedo que a quadrilha pretendia cometer assaltos na zona norte de Manaus. O bando era composto por quatro criminosos, dois com antecedentes criminais, entre eles Beatriz da Costa Fonseca, de 20 anos, e Raimundo Gomes Marques, de 26. Policiais militares da equipe Bala na Agulha faziam patrulhamento pelo bairro Colônia Terra Nova quando se depararam com um grupo em atitude suspeita no interior deste veículo. Ao fazer uma revista nos ocupantes, eles encontraram uma arma falsa com a mulher. E foi a partir daí que os militares descobriram a real intenção do grupo criminoso. O grupo planejava assaltar comércios e postos de combustíveis. O simulado que se encontrava com a mulher, né, segundo a informação dele era garota de programa, iriam roubar o posto de gasolina. Raimundo já tinha passagem por tráfico, roubo e corrupção de menores. Todos os suspeitos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. Eles foram indiciados por associação criminosa. Sabe como é que eles agem, os criminosos? Eles agem da seguinte forma. Ela, a mulher, ela serve de isca para as vítimas. Uma loura, garota bonita, né, vai atraindo as vítimas, despistando as pessoas. Por exemplo, num poço de combustível, ela despista numa loja de conveniência e aí os criminosos atuam. E aí a polícia foi rápida, né? Foi rápida. Parabéns à polícia militar que agiu de forma muito rápida, tirando de circulação esses 4 criminosos. Essa quadrilha acostumada a cometer assalto na Zona Norte de Manaus. Agora a casa caiu. E olha só, a gente fala também de um sargento reformado da Polícia Militar de 61 anos, que morreu após reagir a um assalto nesta quinta-feira em Manaus. O caso aconteceu dentro de uma feira, no bairro Japim, na Zona Sul de Manaus. Três suspeitos, segundo testemunhas, levaram cerca de 11 mil reais do policial militar. Vem aqui, Marquinho, traz imagem aqui, porque é mais um crime que acontece na Zona Sul de Manaus. Os criminosos são esses aí que estavam na moto, foram identificados pela polícia, só que ainda não foram presos. Estão foragidos. Esse é o sargento que estava trabalhando, segundo informações de testemunhas. E aí você vê imagens da família desolada já com mais um crime aqui em Manaus. Principalmente na Zona Sul da cidade. A nossa querida repórter Patrícia de Paula vai trazer os detalhes aqui na tela dos 6 horas. Três homens numa motocicleta preta estacionaram na frente dessa feira coberta, no bairro Japim, Zona Sul de Manaus. O alvo, o sargento da reserva da polícia militar, Ronaldo Ferreira Correia Brito. Ele foi atingido por dois disparos efetuados pelo condutor da motocicleta, que depois saiu pela porta da frente. A feira estava movimentada, como de costume. Parte dos feirantes foram pegos de surpresa, porque confundiram o som dos disparos. A polícia divulgou as fotos dos criminosos, com base em imagens das câmeras de segurança. Eu pensava que não era nem tiro, eu pensava que era foguete, eu nem corri, nem saí do meu lugar. Depois que eu pensava correndo, aí que eu falava que era tiro. O filho chora ao ver o pai morto no chão. Parecia não acreditar. Essa parente consola o rapaz. Muito triste, Deus me livre. Eu vim assim, uma coisa muito inesperada, né? Se manda a hora, a pessoa morre assim. Tá difícil, olha, pra gente sobreviver aqui nessa cidade. Segundo informações dos feirantes, ele entrou na feira por volta das 11 horas da manhã. E ele estaria vindo aqui para receber uma quantia, bem aqui na esquina, onde fica um açougue. O valor era em torno aí de 5 mil reais. E por isso, eles também acham que era exatamente o motivo por estar sendo seguido até o local. Quando você vai para a reserva, você perde muito benefício, perde muito dinheiro. E ele teve que fazer esse tipo de bico para poder manter a sua renda, manter a sua família. Os pertences foram recolhidos. A perícia foi realizada. O Instituto Médico Legal levou o corpo do militar. Olha, triste essa situação. Muito triste. Me traz imagem aqui, Marquinhos? Enche a tela aí, porque a gente precisa ajudar a polícia na divulgação das imagens dos criminosos. Três, já foram todos os três identificados, né? Todos os três já foram identificados. Inclusive, quando aparecer aqui a foto de cada um, eu quero que frise bem, porque... Porque aí, ó, esse aí já foi identificado como Jeremias, efetuou o disparo, era o último que estava na moto. Estava na garupa da moto. Se você tiver informação, liga para a polícia. Tem um outro também que foi identificado. Todos os três já foram identificados, na verdade. Tem um outro, tá aqui. Os três já foram identificados. O trio que matou o sargento da PM e que levou essa quantia em dinheiro. Pode passar e colocar a foto dos outros dois, porque é importante. Se você tiver informação, ligar para a polícia. Liga para o 181, liga para o 190. Sua identidade vai ser mantida em sigilo, né? E tá aí, ó. Esse aí era o piloto da moto. É o Fernando. Esse era o piloto da moto. Estava conduzindo a dupla, né? Aí, ó. Ele era o piloto da moto. Também já foi identificada. Tá aí, ó. Jeremias, Cristiano e o Fernando. Tá tudo já identificado. Tudo identificado. Então, a gente pede e apela, pede o apoio da população que assiste o Seis Horas Notícias, que tem uma grande audiência, não só aqui na capital, como também no interior do estado, que se você tiver informações do paradeiro, da localização de qualquer um desses criminosos, liga para a polícia. Liga para o 181. Sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E é muito complicado, porque a polícia está trabalhando em uma linha de investigação de que alguém passou informações para os criminosos. Os caras já foram com a intenção de roubar o dinheiro que o PM estava recolhendo, né? Que foi receber. E aí, eles não contam conversa. Com eles, com os criminosos, eles vão para o tudo ou nada. Não tem nada a perder. Porque a vida para essas pessoas não significa nada. Nada. E é por isso que a gente serve aqui de canal de divulgação e de denúncia, para que a polícia possa localizar esses três bandidos aí, que tiraram a vida de mais um pai de família, de mais um policial militar aqui da capital. Infelizmente. Bom, a gente pode falar de trânsito agora? Atenção motorista, presta atenção, porque 12 vias do conjunto Vieira Alves, é do conjunto Vieira Alves, né? Lá no bairro Nossa Senhora das Graças, vai ter uma alteração aí, né? Eles estão com sinalização já de trânsito modificada. E aí, você vê agora como vai ficar o tráfego de veículos nesta região da cidade, com a nossa querida Débora Martins, aqui na tela dos seis horas. A ação feita para organizar o fluxo de veículos na área recebe ainda a implantação do sistema binário, dando sentido único para algumas ruas. O sistema binário está valendo na maioria das vias sinalizadas com placas e setas pintadas no paviamento. As outras ruas e avenidas do bairro permanecem com a circulação vigente e com o reforço da sinalização. Por 15 dias, ao contar desta quarta-feira, alguns pontos aqui do bairro estarão com a presença de agentes de trânsito orientando os motoristas. Essa mudança é devido à necessidade que nós temos aqui de circulação e estacionamento. Então, foram sinalizadas as ruas, elas foram recapiadas pela Seminf, né? Então, com essa nova repaginada que foi dada aqui no Vieira Alves, nós ganhamos espaço de circulação e ganhamos também vagas de estacionamento. Sextou aí a música. Olha só, muita atenção, hein? Muita atenção aí no Vieira Alves. Eu mesmo já fui pego de surpresa esses dias. Quando eu percebi a sinalização, falei, opa, essa aqui já é contra mão, tem que pegar a outra. E fica sempre assim, né? As ruas do Vieira Alves, elas estão sendo alternadas, né? Uma vai e a outra vem. Então, fique muito atento a essa sinalização. Claro que tem agente de trânsito no local para orientar os motoristas, mas fique atento. Agora, 6 horas e 16 minutos. Ó, número na tela. 993-27-6649, 993-27-6649. Meu amigo, minha amiga, o que você vai fazer nesse fim de semana? Está se preparando para passar um fim de semana diferente? Tem jogo do Flamengo, tem muita gente se preparando já para assistir a final amanhã, hein? Tem muita audiência também do 6 Horas Notícias lá na Manaus Moderna. Daqui a pouco a gente vai direto para Manaus Moderna para saber lá quais são as dicas da Samara Maciel. E você continua mandando, tem foto, minha diretora? Se tiver foto, pode começar a mandar, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai trazer um caso de uma mulher de 28 anos, conhecida como Drica. É, meu amigo. O nome é bonito, a mulher tem uma presença bacana, mas pense numa mulher de alta periculosidade. Tem foto dela aí? Coloca na tela do 6 Horas, porque já, já eu vou trazer os detalhes do que aconteceu com a Drica. Não saia daí. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.